O IEF Sudeste abriu processo seletivo para mais de 115 cursos de graduação, pós-graduação e curso técnico, gente, para 10 cidades aqui da nossa região. Vamos acompanhar. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até o dia 20 de dezembro pelo site do IEF Sudeste MG. O Wilker de Almeida, que é diretor do processo seletivo, vai explicar para a gente como é que pode fazer. O Instituto Federal do Sudeste de Minas lançou no último dia 19 de dezembro as inscrições para o processo seletivo referente ao primeiro semestre de 2022. São aproximadamente 4 mil vagas distribuídas em 10 campos, Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Jus de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João Del Rey e Ubar. Então os candidatos que quiserem ingressar na nossa instituição podem acessar o site do processo seletivo, que é www.iefsudeste-mg.edu.br barra processo seletivo e realizar as suas inscrições. Todas as inscrições são gratuitas e elas podem, como você bem disse, serem realizadas até o dia 20 de dezembro. E aí são para cursos de pós-graduação, graduação, explica para a gente quais são. Esse processo seletivo nosso, como eu disse, são quase 4 mil vagas distribuídas em diversas modalidades. Nós vamos ter a oferta de cursos técnicos, pós-técnico, graduação e pós-graduação. Cada uma dessas modalidades, elas não vão ter prova. Devido à questão da pandemia, a gente está usando algumas alternativas para a seleção de candidatos. Então, por exemplo, para curso técnico e pós-técnico, a seleção vai ser através da análise de histórico. Para cursos de graduação, a seleção vai ser feita através da nota do Enem dos anos de 2015 a 2020. Então, o candidato pode escolher um desses anos e utilizar a nota do Enem que ele obteve. Então, para ter mais informações, é só entrar no site? Isso, ele pode entrar no site www.iefsudeste-mg.edu.br barra processo seletivo. Lá ele encontra os links dos editais, onde ele pode acessar as informações, encontra o link para fazer as inscrições e qualquer dúvida também, ele pode estar encaminhando o e-mail para a gente através do e-mail copese. arroba iefsudeste-mg.edu.br E aí Obrigado.